Pra você que tem dificuldade de desenhar cabelo, porque realmente não é fácil desenhar cabelo, hoje eu vou estar apresentando dicas bem específicas pra você que quer desenhar mangá, principalmente utilizando figuras feminina e masculina. Mas antes de passar essas dicas, porque eu sei que não é fácil mesmo, rola a vinheta! Pra quem não me conhece, o meu nome é Matheus Machado, eu sou professor de desenho, sou empreendedor de DAO e fundador do DesenhoOnline.com. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever. E se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, não esqueça de dar o like aí, tá ok? Bom, o que é bom você saber? Eu vou estar voltando aqui num processo muito importante, que é a base de um desenho aí do cabelo. Você tem que ter a figura pré-desenhada, principalmente da parte da cabeça, tá? Porque você precisa ter uma noção da forma, tá? E olha que interessante, aqui a gente tem um passo aqui, ó, que eu vou estar mostrando pra você. Aqui é o desenho do cabelo, tá? Aqui, fez todo o desenho baseando na base da forma. Então eu tô comparando um cabelo mais curto e um mais comprido pra você saber que é preciso, né? Que você, todos os traços, eles tenham uma coerência, né? Então, por exemplo, assim, ó, aqui a franja, ó, ela sai da parte da frente aqui, ó, da cabeça, né? E projeta pra frente, mas ela segue uma curva, tá? Você pode ver que aqui, ó, olha só, pra cada fio a gente vê essa curva. Então, por uma questão de gravidade, puxou o cabelo pra baixo. E também porque o cabelo é liso. Então, olha só, essa parte da mecha aqui, ó, da franja, ó, sai daqui de cima, né? Do couro cabeludo e desce. Então, tudo que você for fazer, né, tem que ter um sentido, né? Uma linha de ação que passa pelo meio de todas as mechas, ó. Sai daqui da frente, ó, tá? E o que é bom a gente destacar? Se você viu o último vídeo que eu gravei e deixei no canal, eu falo sobre isso, a questão da perspectiva. Não basta você só desenhar. Você tem que ter uma noção espacial bem desenvolvida. E a qualidade desse volume vai ser proporcional também ao que você estudou e assimilou de noção espacial e perspectiva. Tá joia? Então, no último vídeo aí eu passo algumas dicas pra estar ajudando você a conseguir um bom resultado nesse sentido. Então, olha só, aqui a franja, ó, essa outra parte aqui da mecha, da franja, que é mais comprida, ó, ela, no caso, é mais do penteado. Aqui não teve tanta influência da gravidade, né? Porque era pra estar totalmente caído aqui. Mas por uma questão de penteado eu puxei pra cá, ó, tá? Mas ali atrás do cabelo, ó, como ele direciona a parte das costas, ó, os traços começam a puxar, mas de forma suave. Você pode ver que esse traço aqui, ó, ele não é tanto pra trás, mas os próximos vão unindo, ó. E aqui eu coloco mais traços pra sugerir uma sombra, tá? Porque tá mais escondido, né? Tá atrás do corpo, né? Olha aqui em cima, ó. Aqui a parte, basicamente, pega um pouco do contorno da cabeça, né? Só que como o cabelo não é totalmente lisinho, ele tem algumas variações, né? Tem umas partes que são mais altas, ó. Tá? Então, olha só, aqui do lado, ó, o traço cai, né? Bem liso, né? Aqui assenta sobre o ombro e vai pra trás. Então, toda vez que você for fazer um traço, você não pode pensar só no contorno dele. Você tem que pensar na linha de ação. Onde que ele nasce e aonde que ele vai e por que que ele vai. Igual eu falei aqui, a gravidade puxou a mecha. Isso vale pra cá também. Mas, o que que acontece? Nem sempre ele vai totalmente pra baixo. Por quê? Tem a questão do penteado, né? Às vezes, a intenção, né? Quem criou o personagem era deixar um traço da mecha aqui mais pra frente, ó. Como se diz, mais armado. Aí, pode deixar, ó, tá? Olha esse cabelo, por exemplo, aqui, ó. No caso, tem umas mechas aqui, né? Que segue mesmo o esquema dessa, né? Só que o corte de cabelo é curto, ó. Tá? Então, ó, aqui atrás, ó. Curto, né? Mas a gente tem os traços aqui. Você pode ver que nas extremidades tem mais traços. No meio não é tanto traço. A gente não carrega tanto. Porque é pra dar essa impressão de volume, né? E sempre lembrando que tudo que fica mais distante do observador tende a ficar mais estreito. Aqui no cabelo também tem essas linhas aqui com esses sentidos, ó. Pra você saber, ó. O traço sai daqui da cabeça e faz a curva. E como o personagem, ele tem o cabelo curto, o penteado dele é mais contido, ó. O traço aqui, ó, puxa pra dentro, ó. Pra não ficar alvoroçado. Até porque faz parte do penteado dele também. Pra ter uma certa estética. Então, olha que interessante. Aqui e à direita desse personagem masculino é mais projetado pros lados. Então, quando você for desenhar, você tem que tentar passar isso também, né? Eu tô fazendo os traços, mas eu tô... À medida que eu vou indo pras extremidades, eu vou jogando um pouco mais pra esquerda. E no caso daqui, mais pra direita. E a franja aqui, é bom você imaginar sempre uma linha, ó. Uma linha de corte, mais ou menos. Mais ou menos aqui na altura do olho. Então, aqui é a ponta, né? Então, eu vou jogando as pontas das mechas, tudo mais ou menos nessa altura da cabeça, né? Aqui, ó, do lado tem uma... Um traço, né? Pra essa mecha que ela vai aumentando e dando um comprimento maior pro cabelo, né? E é sutil, ó. Você pode ver que ele sai do canto aqui, a ponta. E vai indo pra frente aqui, ó. Pra cima da cabeça, né? Como se existisse um... Uma espécie de círculo aqui, ó. Por isso que é bom tudo que você for desenhar, pensar de forma simétrica e de forma una. Porque tudo aqui tem que ter uma ligação, considerando perspectiva, né? Porque vai ter distorções, né? Então, esse lado aqui, por exemplo, do personagem é menor. E esse lado aqui é maior. Porque tá mais próximo do observador, tende a ficar maior. E você tem que trabalhar muito a questão do estudo da anatomia, estudar diferentes modelos de cabelo e utilizar a imaginação. Porque, olha só, aqui eu tirei o cabelo, ou o cabelo não, a cabeça, os desenhos, os traços, pra você ver melhor o cabelo. Olha só. Aqui você consegue perceber que tá encobrindo algo, né? A gente consegue ver por causa do volume, né? Tem partes que são maiores, partes que são menores. Então, dá essa dimensão. E aqui a gente já tem o desenho, né? Só que com aquela parte do cabelo que geralmente a gente não desenha, porque ficou atrás da personagem. Mas eu desenhei pra você ver a importância da gente imaginar, né? Porque tem coisas que é bom você não desenhar, mas é bom você pelo menos ter uma base pra... Porque imagina, por exemplo, que você às vezes não desenhou a parte de trás, fez o desenho, e de repente você percebe que aquela composição não tem uma certa lógica. Então, sei lá, imagina, por exemplo, que tivesse alguém com uma mão aqui no ombro da personagem. Então ia mudar o traço do cabelo, porque ia seguir o contorno da mão que estivesse em cima do ombro aqui. Então, não adianta você fazer um modelo de cabelo só. Você tem que imaginar a maleabilidade daquilo que você tá desenhando. Que no caso aqui é o cabelo. Se fosse um cabelo mais crespo, aí obviamente não teria tanto efeito da gravidade. Aí a gente teria que mudar o esquema aqui, tá? E por fim, ó, você pode ver que depois que apaga os traços, ó, né? Aqui a gente tá com o traço preto, aí ele fica mais coerente ainda. Aqui tá tudo limpo, né? Sem aqueles traços que eu utilizei. Tá joia? Então, ó, olha que bacana. Então sempre que você for desenhar, não considera só o cabelo. Tenta fazer um esboço primeiro aí da cabeça, principalmente você que tá começando, pra você ter uma noção de como que vai ser o formato do cabelo, tá? E se tiver alguma dúvida, né? Faz o esboço antes, não só do cabelo, da cabeça, do que você achar necessário. À medida que a gente evolui, a gente abre mão um pouco do esboço. Mas no começo tem que esboçar mesmo. Tá joia? E lembrando, tá? A questão da noção espacial é muito importante, que eu falo muito no último vídeo aí. Depois confere no canal. Que pra desenhar com perspectiva, você tem que ter essa noção desenvolvida dentro da sua cabeça. É uma coisa que você vai conseguindo com o tempo. Tá joia? Então eu fico por aqui. Se você quiser mais dicas de desenho, confere depois o nosso curso. Tem o link na descrição. Desenhar.top Você pode digitar no seu navegador aí e acessar o nosso curso. Tá joia? Então eu fico por aqui. Não esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo. E até mais.